Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre o Million Blazer Quero estar dando aqui um aviso muito importante Muitas pessoas vêm procurando por esse robô aqui Vou estar mostrando aqui pra vocês tudo certinho Estou aqui no site oficial que eu quero estar passando informações aqui pra vocês Muito importante, informações pra que vocês não caia em golpes Muitas pessoas vêm caindo nesse tipo de golpe ainda Vocês já vão entender o motivo E como não estar sendo enganado Em essas picaretagens que rolam pela internet Vou estar navegando aqui pra vocês no site oficial Vou estar deixando esse site aqui pra vocês No primeiro comentário desse vídeo Primeiro quero estar passando aqui pra vocês Estar dando aqui minha opinião Sobre essa ferramenta aqui Esse robô que trabalha no site da Blazer É uma ferramenta, não é à toa que ela vem sendo Bastante procurada, uma ferramenta que funciona realmente Você vai estar recebendo duas opções Leve dois pelo preço de um, que é onde você vai estar podendo trabalhar com ela no doble E no crash dentro da Blazer Então aqui vocês vão estar podendo ver informações aqui De como que funciona Aqui eles detalham tudo É o nosso método Million Blazer Nada mais é que uma estratégia testada e comprovada por milhares de pessoas Onde através de um robô altamente preparado Envia comandos mais em 95% de assertividade Ela funciona realmente Vale muito a pena Assim, o que eu quero estar passando aqui pra vocês nesse vídeo Então, são os pontos principais De como vocês vão estar caindo em golpes Porque muitas pessoas vêm falsificando Essa ferramenta aqui, esse robô Muitas pessoas estão falsificando Você pode estar sendo enganado Como? Ela é encontrada somente pelo site oficial Que é esse site que eu estou navegando Por isso que eu vou até estar deixando esse site aqui pra vocês Que ela é encontrada somente por esse site Não adianta vocês procurarem pelo Mercado Livre Como muitas pessoas procuram pelo Mercado Livre E lá está cheio de picareta É aí que está a grande furada Muitas pessoas caem no golpe Porque vão procurar pelo Mercado Livre Acabam procurando pela OLX Por outros lugares que não tem autorização Somente pelo site oficial Se você quer ter esse robô aqui funcionando realmente Com suporte Com todos os benefícios que vocês podem estar vendo aqui Com mentorias ao vivo Com o grupo VIP de entradas O único boot humanizado e automatizado do mercado Cara, é assim, vale muito a pena Você vai estar tendo vídeo-aulas práticas E direto ao ponto Tudo isso é completo Mas somente pelo site oficial Se você encontrou Assim como eu Uma propaganda dessa Que um anúncio deles Pelo Facebook, Instagram Você quer saber se ele funciona Eu fiz tudo esse levantamento Ele funciona Vocês vão estar podendo ver aqui Diversos depoimentos Não sei se dá pra vocês verem aqui Mas Vocês vão estar podendo acessar esse site aqui Que eu vou estar deixando aqui Cara Diversos aqui Estou rodando as páginas aqui Há diversos depoimentos das pessoas que estão utilizando Está funcionando certinho Ele funciona Porém Pelo site oficial Vocês não podem estar sendo enganados Caindo esse golpe Desses golpistas Sem vergonha Que estão tentando aplicar Esse tipo de golpe Vendendo Esse boot aqui Esse robô falsificado Que ele não funciona É onde vocês não vão ter resultado Aqui vocês tem suporte Como eu falei Vão ter lives Com o desenvolvedor Que ele vai estar passando Você vai estar tendo contato Com o cara direto Então Não tem o porquê não funcionar Vocês tem garantia também Por esse site aqui Vocês tem a garantia Sim Vocês tem garantia Caso vocês recebam E não gostem Vocês tem garantia Vocês podem estar pedindo seu dinheiro de volta Eles devolvem Sem problema nenhum Por outros lugares Vocês não vão ter garantia Não adianta depois ir lá no reclame Aqui Querer fazer Denúncia Essas coisas Que vocês não vão ser atendidos mesmo Porque os golpistas Eles não estão nem aí pra você Diferente do desenvolvedor original Então Estarei deixando esse site aqui pra vocês Facilitando aqui então O acesso seus Pra que vocês naveguem Num site oficial Num site seguro Pra que vocês tenham Esse robô funcionando perfeitamente Pra vocês Como funciona Pra dezenas Pra milhares De pessoas Que estão deixando Seus depoimentos Aqui E vocês também podem ter Seus depoimentos Aqui nesse site Assim como milhares De pessoas Que estão Dentro desse grupo Aqui Que estão utilizando Esse método Que estão utilizando O Million Blazer Então era mais isso Que eu queria estar falando Aqui pra vocês Espero Que vocês tenham entendido Aqui o recado Desse vídeo Sobre golpe Sobre fraude Tomem muito cuidado For querer pesquisar Na velha E pelo site Oficial Então era mais isso Que eu queria estar deixando Até um próximo vídeo E o próximo vídeo E o próximo vídeo